Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos então começar a falar dos Homens da Escuridão, ou Homens da Sombra. Esse vídeo é um apanhado geral sobre eles, e em outros vídeos nós vamos especificar os seus diversos grupamentos. E o vídeo de hoje vem para o Rômulo Camargo, o Ivan Rafael, Radley Trindade, Gustavo Moreira, Vinícius Santos, Lucas Marques, João Carlos Amorelli Borel de Andrade Figueira. Homens da Escuridão é a forma pela qual são chamados pelos Dunedai, aqueles que se voltaram para o Mal e serviram ao Senhor do Escuro. Pois assim consideramos os Homens em nossa tradição, chamando-os de Altos, ou Homens do Oeste, que eram os Númenorianos, e os Povos Médios, Homens do Crepúsculo, que são os Ronhirim, e seus parentes que ainda moram no Norte, e os Bárbaros, os Homens da Escuridão. Então essa era a grande classificação dos Homens de acordo com a tradição dos reinos do Exílio, ou seja, os descendentes dos Dunedai, que então eram os Altos Homens, os Povos Médios, e os Homens da Escuridão. Então vamos esquematizar a classificação dos Homens. Altos Homens, os Númenorianos. Povos Médios, os Homens do Crepúsculo, que também eram chamados de Homens do Norte, eram aqueles homens descendentes dos Edain, mas que não foram para Númenor e nem se submeteram ao Senhor do Escuro na Terra-média. Entre eles estão os Rohirrim. Homens da Escuridão, os Bárbaros que se voltaram para o Mal. As origens dos Homens da Escuridão remontam ao próprio despertar dos Homens em Hildórien, na época do nascimento do Sol. Hildórien significa Terra dos Seguidores, já que seguidores era um dos muitos nomes atribuídos aos Homens. Ficava no extremo leste da Terra-média. Essa região nunca mais foi mencionada, ao contrário do que ocorre com Cuiviene, que foi o local do despertar dos Elfos. Então, não é falado se Hildórien ainda existia ou não, sendo assim possível que o lugar ainda existisse nas Eras Posteriores. Tolkien só colocou Hildórien num único mapa, que era mais um rascunho, e esse mapa foi publicado no volume 4 do The History of Middolence. Eu estou reproduzindo o mapa aqui só para vocês terem uma ideia. A região de Hildórien ficaria bem aqui no extremo leste mesmo, já chegando no Mar do Leste. É lógico que as formas geográficas desse mapa são bem diferentes daquelas que Tolkien faria depois, mas como eu falei, é só para a gente ter uma ideia. Morgoth foi o primeiro a tomar conhecimento de que os Segundos Filhos haviam despertado, e logo ele tratou de tentar exercer seu poder sobre eles. Aqueles que resistiram à Sombra iniciaram um grande êxodo para o Oeste, e por fim chegavam às Montanhas Azuis e então entraram em Beleriand. Tudo sobre essa chegada dos Homens ao Oeste vocês podem ver lá no TT número 56, cujo link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não demorou, portanto, para o Felagund conseguir conversar com Beor, e enquanto ali permaneceu, os dois muito falaram um com o outro. No entanto, quando questionado a respeito do surgimento dos Homens e suas viagens, Beor dizia muito pouco, e na realidade pouco sabia, pois os ancestrais de seu povo contavam poucas histórias do passado, e um silêncio se abatera sobre a memória deles. Atrás de nós ficam as trevas, dizia Beor, e nós lhe demos as costas. Não desejamos voltar para lá, nem mesmo em pensamento. Nossos corações estão voltados para o Oeste, e acreditamos que encontraremos a Luz. Entretanto, dizia-se depois entre os Eldar que, quando os Homens despertaram em Hildórien, ao nascer do Sol, os espiões de Morgoth estavam alertas e logo lhe levaram a notícia. E essa questão lhe pareceu tão importante que, em segredo e oculto pelas sombras, ele próprio saiu de Angband e penetrou na Terra-média, deixando o comando da guerra nas mãos de Sauron. De seus contatos com os Homens, os Eldar de fato nada sabiam na época, e descobriram muita coisa e pouca coisa mais tarde. Mas percebiam com clareza que, com a sombra do Fratricídio e da condenação de Mandos se abatia sobre os Noldor, uma escuridão encobriu os corações dos Homens, mesmo no povo dos amigos dos Eldar que conheceram primeiro. Corromperam destruir tudo o que surgisse de novo, e Belo sempre foi o principal desejo de Morgoth, e sem dúvida também era esse seu objetivo nessa viagem. Usando o medo e as mentiras, tornar os Homens inimigos dos Eldar, e instigá-los a deixar o leste para entrar em Beleriand. Esse plano era, porém, de lenta maturação, e nunca foi plenamente realizado, pois os Homens, ao que se diz, eram de início muito poucos. E Morgoth, temendo a união e o poder crescente dos Eldar, retornou para Angband, deixando atrás de si, na época, nada mais do que alguns servos, e esses dos menos astutos e poderosos. Como podemos perceber, nem todos os Homens foram para Beleriand, e é justamente entre os que ficaram no leste que o Senhor do Escuro conseguiu arrastar grande parte deles para a escuridão. Quanto aos Homens do Norte, Edain, Morgoth sempre tentou convencê-los de que eram meros servidores dos príncipes dos Noldor e que deveriam se rebelar, mas poucos lhe deram ouvidos, mesmo quando eles caíram nos tormentos das masmorras de Angband. Além dos Homens que ficaram a leste de Beleriand na Primeira Era, os Homens da Escuridão englobam também, posteriormente, os Númenorianos Negros, aqueles infiéis que se rebelaram contra os Vala e caíram na servidão do Senhor do Escuro. Música Que esperança alimentamos? Disse Farami. Faz tempo que já não temos esperança alguma. A espada de Elendil se realmente retornar, talvez possa renová-la, mas não acho que conseguirá mais do que postergar um dia fatal, a não ser que outra ajuda inesperada chegue, dos Elfos ou Homens, pois o inimigo cresce e nós diminuímos. Somos um povo em extinção, um Outono sem Primavera. Os Homens de Númenos se estabeleceram por toda a volta das praias e regiões próximas ao mar nas Grandes Terras, mas a maior parte deles se entregou ao mal e à loucura. Muitos se enamoraram da escuridão e das artes negras, outros se entregaram inteiramente ao ódio e ao prazer, e outros ainda lutaram entre si, até que enfraquecidos foram conquistados pelos Homens Selvagens. Não se afirma que alguma vez artes malignas tenham sido praticadas em Gondor, ou que o inominável tenha sido evocado por deferência por lá. A antiga sabedoria e beleza trazidas do Oeste permaneceram por muito tempo no Reino dos Filhos de Érdil, o Belo, e ainda perduram. Mesmo assim, foi Gondor que provocou sua própria ruína, caindo passo a passo no desvario, e achando que o inimigo estava adormecido, aquele que na verdade estava apenas banido e não destruído. Como eu falei no começo do vídeo, Homens da Escuridão é um termo genérico que designa os inimigos dos Reinos Númenorianos no Exílio, ou seja, Arnor e Gondor. Os Homens da Escuridão Os Homens da Escuridão eram um termo geral aplicado a todos aqueles que eram hostis aos Reinos, e que eram, ou pareciam ser, movidos por algo mais do que a ganância humana pela conquista e pelo saque, um ódio fanático pelos Altos Homens e seus aliados como inimigos de seus deuses. O termo não leva em consideração as diferenças de raça, cultura ou língua. Vamos ver então rapidamente quem seriam os incluídos no grupo dos Homens da Escuridão. Os Orientais, que viviam no leste da Terra-média e eram inimigos dos povos livres. Eles viam sendo instrumentos do Cerro do Escuro desde a Primeira Era, quando tiveram papel fundamental na Nirna Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis. O mais famoso deles é Kamul, a Sombra do Leste, que se tornou um dos Espectros do Anel e era o segundo em comando dos Nazgûr. Para saber mais sobre ele, vejam lá o TT nº 62, cujo link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Havia dois grandes grupos de orientais, os Carroceiros e os Balachov. Os Carroceiros vieram do leste distante de regiões fora do mapa, e eles vieram e ocuparam as regiões sul e leste de Rovânion. Os Balachov moravam nas terras a leste da Floresta das Trevas, mais ou menos nesse local aqui. Haradrim, os antigos inimigos de Gondor, é formado por descendentes daqueles homens que antigamente não foram para Beléred, e também por Númenóreanos Negros que chegaram na Segunda Era, que deram origem aos Corsários de Umbar. Havia ainda, ao que parece, uma terceira estipe em Harad, que eram os Homens Troll. Os Haradrim ocupavam a região sul da Terra-média, o distante e o próximo Harad. Os Númenóreanos Negros viviam em Umbar, e é dito que os Homens Troll vinham do distante Harad. Os Homens das Montanhas, os ancestrais dos Terrapardenses e dos Homens de Bri. Foi esse povo que jurou lealdade a Isildur na Última Aliança, mas quebrou a promessa, e por isso foram amaldiçoados. Os Homens das Montanhas viveram na Era de Nimrais, as Montanhas Brancas. Terrapardenses que foram implacados inimigos dos Rohirrim. Os Terrapardenses viviam aqui na Terra Parda, no sul de Eriador. Os Homens de Bri, que são parentes dos Homens da Terra Parda, mas eles são bem menos belicosos do que seus primos do sul. E eles mantinham uma relação amistosa com o povo pequeno. Os Homens de Bri moravam nessa região próxima do Condado. Os Variax, um povo menos conhecido, mas que fez parte dos exércitos de reserva de Sauron. Os Variax habitavam na região de Khand, a sudeste de Mordor. o Ex gema do Ederna. E depois da Silva War酒, Paris Cristo dos Triânicos de Nav ignorance e da Navidad e da Rossi. O Enigma DeRadio doses foram utilizada pelos de lembrancas. O Exército Ou o Exército nos Anoques? Mas queiras? Agora, vamos fazer o gráfico para organizar toda essa informação e também delimitar no mapa, para facilitar a visualização. Então, primeiro, nós tínhamos os Orientais, que se dividiam em Carroceiros e Balchoth. Os Haradrim, que se dividiam em Homens de Harad, Corsários de Umbar e Homens Troll. Homens das Montanhas, que se dividiam em Homens das Montanhas Brancas, Terrapardenses e os Homens de Bri. E, por fim, os Varyags. Já aí no mapa da Terra-média, nós temos todos esses Homens da Escuridão. Começando aqui com os Carroceiros, que vieram do leste, distante, e entraram aqui nas regiões leste e sul de Rovânion. Aqui ainda, a leste da Floresta das Trevas, os Balchoth. Descendo aqui, nós temos os Homens das Montanhas, que viviam nas Montanhas Brancas. Mais ao sul, os Haradrim. Aqui os Corsários de Umbar, os Homens Troll. E os próprios Homens de Harad. Aqui a sudeste de Mordor, os Varyags, em Khand. Já subindo aqui perto de Rohan e perto das Montanhas Sombrias, os Terrapardenses, na Terra Parda. E aqui próximo do Condado, os Homens de Bri. Então é isso, pessoal. Hoje nós fizemos um grande compilado, conceituando os Homens da Escuridão e tendo uma visão geral deles. Em breve nós vamos especificar, falando dos Haradrim, dos Orientais e de todos os outros. E eu quero aqui agradecer aos Tolkien Talkers que estão ajudando a divulgar o nosso canal nas discussões da internet. Eu tenho visto que muitos de vocês, quando estão conversando em algum grupo, já colocam os links dos nossos vídeos dos assuntos que estão sendo tratados na conversa, o que é muito legal para nós. Além de ajudar na divulgação, isso também nos incentiva, pois nós vimos que vocês têm plena confiança no nosso trabalho. Eu espero que tenham gostado do vídeo, então não esqueça de dar a sua curtida aqui embaixo e divulgar para os seus amigos. Inscreva-se você que ainda não está inscrito e clique no desenho do sininho para ativar as notificações do canal e ficar sabendo sempre que um novo vídeo for postado. Antes que eu me esqueça, hoje nós tivemos uma música nova que foi contribuição do nosso amigo Lucas Nogueira Garcia, que compôs a música Fall of Gondolin, que nós colocamos aqui como música de fundo do vídeo. Então obrigado novamente ao Lucas aí que já vem contribuindo bastante aí com o TT. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! E aí